Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Pagado e eu sou gromer há oito anos. Já chegou no seu banho e tosa, uma raça que você não sabe fazer a tosa? Você sabia que um Poodle tem mais de uma tosa padrão? É, exatamente. Hoje iremos fazer uma das tosas padrões do Poodle, que é a German Clip. Uma das principais que tem competições. Para fazer a tosa do Poodle, vamos precisar dos seguintes equipamentos. Vamos precisar de uma tosura dentro do tubarão. Vamos precisar de uma tesoura reta. E vamos precisar de uma tesoura curta. Agora vamos começar a tosar em cima. A primeira marcação que vamos fazer é a junção do ínion para o isco. São dois ossinhos que tem. Esse é o ínion e esse é o isco. Vamos fazer a ligação entre eles. Armamos um pouco o telágio e com a tesoura reta, vamos fazer um corte na diagonal. E juntando o isco com o ínion. Depois que fizemos isso, essa marcação, vamos fazer uma linha reta em todo o doce do pé. Até a altura da primeira costeira. Vamos chapar tudo isso aqui. Até salpir. Tudo isso aqui. Depois de ter feito a junção do isco com o ínion. Depois de ter chapado aqui no doce, levantamos a pata do pé e vamos fazer uma linha reta. Na salpir. Após ter feito, já conseguimos marcar o terceiro ponto. Depois de ter marcado o primeiro ponto, que é o isco e o ínion. E do ínion até o jarrete. Vamos fazer a parte da cintura do pé. Que vem até a primeira costela. A parte do flanco do cachorro. Vamos entrar aqui com a tesoura. Pode entrar bem, pessoal. Marcamos com o pente. Para ver a questão da profundidade. Eu vou marcar até ver a cerda do pente. Esse é o limite, pessoal. Utilizamos o pente para fazer a questão da simetria e do balanceamento do pé. Para fazermos do jeito que a gente faz de um lado, iremos fazer para o outro lado do pé. Após ter feito a marcação do flanco do pé, iremos fazer a parte das costelas. Iremos utilizar a tesoura reta ou a tesoura curva. Vamos fazer uma chapada bem, contornando toda a costela do pé. Vamos fazer um corte na diagonal, iremos fazer um corte na diagonal, tá, pessoal? O pé tem que ficar com a parte da barriguinha assim, como se fosse um funil. Fazendo essa marcação, depois podemos contornar e acender mais a linha do flanco. E é o que vai fazer a ligação da parte traseira com a parte inferior da barriguinha. Após ter feito isso, iremos fazer uma marcação do flanco até o joelho do pé. Fazendo uma linha reta, até a altura do jarrete, porque vamos ter uma conexão do jarrete para o joelho. Posicionamos o pé nessa posição e fazemos uma linha reta. E quando soltarmos, já vai ter marcado a parte do joelho do pé. Em seguida, vamos fazer a linha do peito. E esse desenho aqui, que é um ponto que finaliza a pata e começa o peito. Tá, pessoal? Muito simples. Armamos toda a pelagem e vamos fazer um ponto de conexão aqui. Botamos sutilmente a pata do cachorro para trás. E vamos procurar o final da pata. Achando o final da pata, vamos marcar aqui, pode ser com a tesoura curva. Nessa posição. Fazendo isso, quando soltarmos o cachorro, ele já vai ter esse ponto de conexão aqui. Que é finalizando a pata e começando o peito. E essa parte do peito, ela tem um desenho de uma bola. O nosso ponto de conexão é daqui até aqui. Fazendo um círculo. Lembrando o que é o meio, tá? Por isso que quando a gente sair daqui, vamos sair em forma cilindra. Vamos sair contornando como se fosse uma esfera, tá? Vamos fazer a marcação no finalzinho da orelha para o veículo. Nesse formato. E conseguimos conectar esse ponto daqui para cá. Usando a tesoura curva, vamos descer em direção ao flanco. Já pensou se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho? Quando a chuva escorria na telha e a mesa mais farta era a do vizinho. Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar para o espelho. Mas capaz de descer minha fé e expressar me andou chorando de joelho. Lembrou do sonho, das áudio, da fumaceira no breu. Da playboyzada e dos opalhas queima de pneu. Vi quatro amigo meu ir para o crime de otário. Vi cinco pretos na favela virar empresário. Tanto faz se minha mãe já chorou, se o sorriso dela tá tão lindo. É que hoje eu posso te dar um abraço mais puro, um carro vestido. E se fosse por quem já falou, que o moleque não ia durar. Que trocou o revólver no amor, quis cantar rap e não quis estudar. Agora é champ, nave rebaixada. O jet não engate dá danada. Daqui pra Riviera é quase nada. Descendo a baixada, sente acelerada. Um dia eu vi, uma estrela cadente e fiz um pedido. Creio fui atendido. E era só um menino brincando com os amigos. Fiz essa aqui, pra relembrar daqueles que estavam comigo. Dividindo o sorriso. Tudo que eu acredito, não demora eu conquisto. Nas sacadas, mudando, tomando sol. Capo de 4-3 junto com a perola. Corrente brilhando tipo farol. Tipo jogador caro de futebol. Quanto vale o poder do Miguel? Duvido de uma mulher. Fale bem no cantinho dela. Fala baixinho que nós é favela. Agora é champ, nave rebaixada. O jet não engate dá danada. Daqui pra Riviera é quase nada. Descendo a baixada. E esse foi o nosso resultado da nossa German Clip de hoje, pessoal. Olha só como ficou lindo e maravilhoso. Irei deixar algumas fotos e vídeos aqui pra vocês conferirem o nosso resultado em detalhes. Para mais vídeos como esse, basta se inscrever no nosso canal. Dá aquele like maroto e compartilhar com o máximo de amigos que vocês puderem. É isso aí, pessoal. Até mais o próximo vídeo. Tchau.